Pega a visão, fellas. Três horas da manhã e nós tá como? Minha mãe pesando na mente, obviamente. Hoje é sexta-feira de madrugada. Saí da minha faculdade. Hoje eu treinei mais cedo, obviamente. Fui sair com as amigas minhas da minha sala. É nutrição. Tem esse dom, né, véi? Só mulher, só mulher. Eu tô feliz aqui, mas minha mãe chegou já dando uma vassourada. Por quê? Mano, tá tendo greve, manifestação, a porra toda. Não tem gasolina. Ainda bem que quarta-feira, à noite de madrugada, eu enchi o tanque do Corolla Aches. Então o Corolla tá abastecido. Eu acho que durou uma semana, durarado. Corolla bebe pra caralho. Com a fita. Saí, aí eu saí com as minhas amigas, né, gente. Foi num... É tipo um áudio, né, que foi uma arguilha. Fiquei lá de boa bebendo água. Pá, voltei. Tô voltando agora, né? Aí deu fome. Onde nós foi? Drive-thru do McDonald's. Chegando lá, pá, a consciência já bateu. Caralho, teu guru não vai voltar pra dieta, eu tô indieto. Só que hoje é sábado, né, não dá pra dar aquela furada. Sexta. Aí chegando lá, mano, tinha um carro na minha frente, Buzinando, pá, tumultuando com os caras, véi. Com os atendentes. Que é drive-thru, né, então passa por três atendentes. Tumultuando, causando, causando. Pá, pá, brincadeira, pá, pá, seu bó... As brincadeiras, nada com nada. As brincadeirinhas, pá, fala com o amigo no WhatsApp. No terceiro, no último, mano, ele começou a usar o segurança, pá, pá. Segurança lá. Daqui a pouco ele falou, ó, o menino cheipado, com o atendente. Eu falei, mano, esse cara me segue, né, véi? Aí eu fui lá dar um oizinho. E aí, men, beleza? Só que antes disso, sei lá, tava muito bêbado o cara. Tirou 50 reais do bolso. Deu pro... Do nada. Depois de ter zoado pra caralho o... Segurança. Deu 50 reais pro segurança. Deu mais 50 reais pro... Pro menino. Só que aí, a hora que ele falou... Passou um tempinho, ele falou cheipado, né, mano? Aí eu fui lá falar com ele. Pá, eu falei, mano, caralho, moleque... Aí depois que ele foi um pouquinho pra frente, assim, eu falei pro segurança. Caralho, moleque bobo, né, mano? Moleque idiota. Aí ele meio que sem jeito falou, é. Mas... Ele perguntou pra mim, você acredita em Deus? Eu falei, não acredito. Eu saí de casa sem um real no bolso. Não tinha dinheiro pra pagar nem a... Minha moto tá ali no canto sem gasolina. Aí ele tipo... Aí eu... Continua. Você viu do nada a cena. Aí o cara me deu 50 reais, né? É os 50 reais que eu vou passar até quarta-feira que vem que eu vou receber. Eu... Voltei pro meu carro. Fucei lá. Ainda dei mais 70 conto pro cara. Ah, Tugur, você deu 70 conto pro cara pro estranho. Ele não tinha nenhuma necessidade de falar isso, velho. Não tinha. E eu fiz minha parte. Faça a sua. Calma. Vídeo novo se iniciando. Tô voltando pro canal da IBTV agora. Tô voltando pros treinos. Tô voltando pros cardio. Caralho de novo. Promessa, Tuguru. Você ficou retido da noite pro dia. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Eu prometo pra vocês. Caralho Tuguru. Cheio de promessas. Calma. Tô falando comigo mesmo agora. Eu vou chegar cheipado logo menos aí. Vamos competir de novo esse ano. Gostei pra caralho. Nem dei o feedback pra vocês, né mano. Então, esse videozinho. Vou fazer um evento no Kamaçari. Loja Bob e Suplementos. Loja do meu brother. E a gente vai gravar o caminho. Minha mãe pesando na mente. Tô guriditando o vídeo pro canal dele. Nossa senhora. Tem que estar no aeroporto 6 horas. Ó nós brisando aqui. Partiu, fellas. Tamo junto. Quem tá, tá. Quem não tá, só visualiza. Fala galera. Tamo aí no sentido do aeroporto de Guarulhos. Tá vazio, hein mãe? Tá. Você tá em breve? Uhum. E o tanque do céu? Tá como, fellas? Tá porra, velho. Tá ostentando gasosa, né velho? Caraca, fellas. Em momento de crise. Sua mãe saca da gasosa, velho, cara. Tá estourando da gasosa, hein mãe. Mãe. Ia faltar, encheu. Encheu, né velho. Estourando, chicoteando. Isso aí pra quando eu voltar a dar um jets, né. Invertis na quebrada. Polícia. Que polícia, velho. Passando do outro lado, velho. Mano, não deixa o seu mãe dirigir sozinha a noite, velho. Olha isso. Não, do jeito que eu dirijo a noite eu dirijo. Não, tá. Se eu ir, tá de japonês, velho. Não é lógico. Me acordou agora. Você quer que eu faça o quê? Mas não tinha Uber, velho. Que que eu faço o quê? Isso aí, galera. Tamo indo no sentido do avesso tentando a gasosa, tá? Fala no céu. Tinha gasosa. Partiu. Aeroporto de Guarulhos. Tem uma hora que tem a voa, né? É nóis. Tá voindo, tá voindo. Eu e o Thiago enchemos tanque na sexta-feira. Não, você tá ostentando gasolina, né, mãe? Ah, ostentando o quê? Eu enchi meu tanque. Dá até pra vender, mãe. Você encheu os teus dois? Tá com o tanque cheio, tu. Uhum. Galera, acabei não indo pra viagem aí. Você que acompanhou. Esse vídeo do início aí era pra ter postado no canal da ABM, mas vou postar no meu canal mesmo. A gente indo pra aeroporto e tal. O moleque causou no lanche. Partiu, vamos comprar um pão com requeijão? Vamos. Vai comprar pros meninos também, mãe? Você que sabe, né? Ó, os moleque... Acho que não comeram nada, mãe. Eles comem, requeijão tem. Acho que eles não comeram nada, né? Dia 26, partiu. Comprar um pãozinho, dormir pra caralho. Pouco requeijão. Mas tá batatotatou, mano, os bagulho louco. Não é o bracinho? Caraca, véi. Tamo aí, fazendo hamburgão. Por que eu volto pra dieta, mãe? Esse tá comendo muito. Mas vai voltar, pai. Cadê a minha medalha falando isso, hein? Hoje você não comeu muito, não. Mas também, hoje foi todo errado o dia, né? Era pra ter ido viajar, não foi? A medalha aqui, felice. Pega a visão do bagulho, irmão. Chegou a vema dos caras aqui. Não tem lá no bagulho, ó. Muscle Contest International. Top 5. Medalhinha. Com arroz, né, mãe? Arrozinho dos deuses, hein? Você nem tá pesando, né, mãe? Tô vendo aí. É 100 gramas só. Tá bom, pô. Não tem 100 gramas aqui, não. Pode, quer ver? Aqui tem 80... Peraí. Se deu, deixa aí. Só um pouquinho. Caralho, véi. Aqui tem 80 gramas, mãe. Sem roubar, viu? Calma. Quantas você acha que tem? 75. Falei que não tinha 100 gramas. Mas pode ser que esse prato é mais pesado. Não, é do mesmo, ó. Mas e aí? Não tem nada. Tá tirando a favela, hein, mãe? Isso aqui, ó. Que que é isso aí, véi? É abobrinha. Que banho é abobrinha? Abobrinha. Quem come isso, véi? Você e eu. Eu não como seu arguinho, não. Vai comer. Comida de véio. Que comida de véio? Você não come chuchu? Chuchu é bom, agora abobrinha, véi. É bom também. Pode comer. Tá tirando, mãe. Abobrinha, véi. Você vai ver como que é bom. Você falar pras mina que eu como abobrinha, não arruma mais nada. E chuchu não é pior? Não. Não, fala pras mina que minha mãe me obriga a comer abobrinha é dica, né mãe? É dica o quê? Vou arrumar o quê com as mina? Tem que comer comida. E eu tô comendo o quê? Noche. Não, mas não revela o segredo, né mãe? Não revela o segredo do shape inexplicável. Frio, vela. Sabadão. Quase 10 horas da noite aí. Tô indo treinar agora. Depois do treino. Tomar o Eizinho. Depois do Eizinho. Dar um giro. Depois do giro voltar. Era pra eu estar na Bahia. Galera, eu fico extremamente triste sobre a galera o achismo, né? Eu fiz algum... Eu lembro do vídeo anterior que eu falei assim, ah, essa putaria... Amanhã eu não vou nem sair de casa por causa dessa putaria. A galera confundiu a putaria com a putaria da manifestação. Mas não, a putaria que eu digo era bagunça que está no meio da rua. Então, cara, falta um pouco de interpretação nos vídeos, né? E eu não vou falar sobre essa parada aí de manifestação, de greve dos caminhoneiros. Pelo fato de eu fiz algum comentário no meu Facebook, na minha página, né? E a galera já começou a tacar pedra, né? Então acredito eu que religião e política é foda, velho. Você falou, pode gerar intriga. Tem uma palavra, um acento mal colocado, um E que você esquece de colocar. Já é uma interpretação errada. Igualmente da Bíblia, né? Tem diversas interpretações e cada um leva pra sua religião. E gera briga, mortes e por aí vai. Então já é sabadão. Minha mãe já foi dormir. Vou treinar. Estou levando minha roupa pra tomar um banho. Dá um giro. Dietinha. Partiu, ainda tenho gasosa. Não chegou gasosa aqui perto de casa, nem no centro. Não sei como é que está. Sei que está uma bagunça ali no meio da rua. Mas não vai estar preocupado. Obviamente, partiu. Estamos em mim. É nóis. Quem tá? Quem tá só beleza. Pega a visão, felas. Nosso sábado como tá? Tamo aqui com a nossa coqueteleira, a nossa água. Vai começar o quê? Vai começar a bruxaria no bagulho. Academia 24 horas. Academia de aviões. Vamos chegar quebrando tudo. Treinar. Treino de costas. Bem rápido, bem tranquilo. Partiu. Treino é nóis. Academia que é zica. Academia que eu valorizo desde quando eu não tinha porra nenhuma. Tô ganhando nada na academia. Aí, gaviões. Vai se patrocinar. Nóis é bagunça. Tem que divulgar aí. Mas coisa boa, mano. Tem que ser divulgada. Eu vou lutar pra ter a minha, véi. Não sei nesse nível, né, pai? Mas pega a visão, pai. Olha o bagulho como tá. Um dos andares, hein, fel. Fazer um treino de costas aqui. Possivelmente eu vou ficar aqui nesses aqui já, ó. Esses exercícios aqui. Um. Dois. Dois, né, Toguro? Três. Quatro. Cinco. Ali morreu. Toguro. Partiu. Já cadê minha nossa. Tá vazio, baguinho. Maquinário aqui é fudido pra costas, véi. Nas costas nós vamos buscar. Vamos. Tô fazer 20. Sinal que tá leve. Mas a bruxaria tá rodando e vai. Aquinário daqui é incrível, véi. Pega a execução desse exercício aqui, véi. Toguro. 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 3 3 4 6 4 5 Sou muito ruim, né, cuzão? É quatro exercícios de costas, mas como nós vamos dar um giro ali no Vila Mix, Brilha Mix, vamos fazer um tríceps e um bíceps, Toguro, pra quê? Pra chegar shapeado no bagulho, esse aqui é o Toguro, pra chegar shapeado, eu sou o Thiago, pra chegar shapeado no bagulho, caralho, isso aqui é tumultuar tudo, mano, quero parar tudo no Vila Mix, cuzão, caralho, mas quer parar tudo, quero parar tudo no bagulho, então beleza, vamos fazer um... Pera aí, o que tá falando agora? É o Thiago, então vamos fazer um bíceps e um triplo, mano, vamos engraçando o bagulho, fazer tudo, tô bem louco, gostaria de arrumar mesmo, tô falando comigo mesmo, essa é a loucura, cuzão, queria meu personagem aqui da loucura, é o bruxo e o Toguro, ah, o Toguro, aqui é o bruxo, você lembra quando você colava aqui nessa academia pagando, pagava, lembra, você colava daqui, pagava aqui, 40 comp, fazer um treino dos deuses, esse mesmo treino que você vai fazer agora, sair daqui, tomava um banho, eu pulava o story, pagando ainda, lembra, é, sabe, tem história, me faz recordar, pagava pra entrar aqui, tá ligado, não que eu tô me achando por isso, longe disso, mas, porra, é uma lembrança, velho, hoje eu tô aqui, fazendo treininho, graças a Deus, com as portas abertas, ajudando a academia aí, sempre, nunca me pediram pra eu divulgar nada, tá ligado, que nem o Love Story, nunca me pediram, às vezes o cara fala, pô, tá ganhando, você é filho do dono, não, uma vez abertas as portas, mano, eu nunca vou fechar uma porta, tá ligado, então, sempre, sair de cabeça erguida, entrar de cabeça erguida, fazer um treinozinho, fazer um treinozinho de tríceps e bíceps, tranquilo, tranquilo, morta morte, três vezes só, você já sai daqui, parece um look, Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Dono Gudo, você acha que vai ter descanso? Eu tô deidado, bruxo, não vai ter descanso. Chega, fellas Treinozinho Tomar um whey Tomar um banho Partiu, que eu tô cansado Já dormi o dia inteiro, véi Precisa comer um wheyzinho, né? Precisa tomar um banho, mano Sou um cara que tem uma camisa só pra sair, mano Não curto muito gastar dinheiro com a camisa pra sair Sei lá, não me sinto bem com aquelas camisas chiques Essa camisa aqui tem história, tá no Instagram Sempre oposto, mano, esse farrapo aqui Mas é que não chega, mano Independente da camisa que você chega Independente dos bagulho que você chega Chegar na humildade, pé no chão Que você será bem recebido, mano Então é isso, tomar um banho, tomar o cabelo Partiu, é um giro em São Paulo Tem o doutor Guru, mano O Vans, esse Vans aqui foi o meu primeiro tênis Comprei nesse estilo bem antigo, mano Viu que eu sei que tem uns 4, 5 anos esse tênis, véi Comprei em Nova York, primeira viagem que eu fui, véi É legal pra caralho o Vanszinho de vez em quando, pai As meninas curtas, já pode faria Agora é hora de tentar dar um talento no cabelo, né, pai Mas aqui o meu tênis, ó Não tem muito o que melhorar, não, pai É assim, nós vamos chegar com o ET Tô mutuando, dá nada, tio Mas sabe o que que é o segredo de tudo? Da putaria É isso aqui, ó Perfuminho Eu gosto de perfume doce, véi Esse One Meio, mano As meninas cheiram a putaria Fala, mano Aqui é o bruxo falando As meninas já chegam no talento Fala, caralho, maluco Possui dois ET no bagulho Um aqui e outro aqui Caralho, mano É bruxo Então vamos pra bruxaria Bora viver, mano Conselho pra todo mundo aí Não vive de drogas Não use drogas Não consuma álcool Mas vive, irmão Independente de onde você estiver Estiver na creche Buscando seu filho Ou na putaria O importante é viver, irmão Viver Fé em Deus Respeitar a mãe Meu cabelo tá muito zumbado, brother Então vem sentando Tá? Que passa a moto Não é que eu Isso é o que é falso É legal Só eu Pau, pau, pau 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 Pau, cê aqui me leva pro mau caminho, né? Pera da fuga Pai Aqui é Team Vila Mix, né? Não, não Mano Saindo do rolê aqui Fé, elas passaram o posto Pra tentar ver se tinha gasolina, né? Comer um bagulho Aí tinha um mendigo ali, né, mano? Aí ele me chamou na ideia E falou assim Mano, eu como comida do lixo É, compra um bagulho pra dar pra minhas filhas Aí eu entrei Saí, pá Aí ele ficou me olhando, né, mano? Aí eu voltei lá Comprei três bolachas, pá Aí eu dei pra ele, mano Aí ele falou Ô, mano, é isso mesmo Quer saber se é verdade? Mano, me subiu arrepio, véi Que eu nem sei da onde Da ponta do pé até a cabeça Pergunta a Deus, mano O joelho pergunta a Deus aí Saiu fora Falei Mano do céu, véi Antes dele falar isso, mano De ele falar de Deus Ele falou, mano Quer saber se é verdade? Me arrepiou todo assim O que é isso, mano? O joelho pergunta a Deus aí Falei Caralho, braço Minha nossa O que é isso? Jesus tem poder Muita gente me pergunta sobre religião, né? Tô seguro Que religião que você é Cara Eu sou muito do porquê, né? Eu sou Eu ainda pergunto para Deus Deus Serei julgado pelos meus porquês? Serei julgado, Deus? Porque Eu acho que é muito Essa sensação Que eu tive agora De arrepio Aceitar ou não É difícil, cara É difícil A religião é muito complexo, véi Eu não fui criado dentro de uma igreja Que nem, tipo assim Algumas pessoas que me seguem Pai, a mãe São evangelhos, né? Frequentam a igreja E você acaba indo Junto com eles Desde criancinha, né? Então A palavra do Senhor Tá dentro da sua casa Desde sempre Em casa Tipo assim Nunca fui pra igreja Nunca fui de ir Porque eu não senti vontade, cara Você entendeu? Então Eu acho que é muito da vontade Não adianta você estar lá na igreja Porque todo mundo tá Você aceitar Porque todo mundo aceita Eu quero saber o porquê Eu pergunto a Deus Se eu serei julgado por isso Pelos meus porquês Porque eu não me sinto à vontade De falar Pô, eu criei em Deus Pá E é desse jeito que foi Que tá escrito Eu vou ser julgado Por esse vídeo aqui, né? Mas quem é pra julgar É só Deus, velho Você que cria a mesma palavra Só Deus pode nos julgar E eu peço a Deus todos os dias Pra ele me dar sabedoria E pra ele me dar o toque da luz Pra iluminar meu caminho, velho Enquanto isso Eu peço a Deus também Pra iluminar todas as pessoas Que estão nesse exato momento Passando por alguma enfermidade Por alguma dificuldade Pra ele guiar o caminho, né? Acho que além Acho que o mais fácil Não é você O mais fácil seria dar O alimento, né? Mas eu peço a Deus Que te dê caminho Que te dê trabalho Pra você trabalhar E buscar o seu alimento Porque jamais falta o alimento desse jeito Não adianta toda hora dar, dar, dar Tem que saber buscar o alimento Então religião é muito complexo, velho Religião é igual política São bem distintos Mas o sentimento é o mesmo Cada um tem uma opinião Cada um tem um jeito E felas, eu peço pra vocês, mano Que não me julguem Pelo fato de eu sempre falar o porquê, né? Em nenhum momento eu falei na minha vida Que eu não criei em Deus Em nenhum momento da minha vida Eu criei em Deus Criei em um ser o maior Que tem diversos nomes, né? Pra uns pode ser Deus Pra outros pode ser outros nomes E eu desígnuo como papai do céu Papai do céu vem que toda Quando eu era criança Minha mãe sempre Eu tinha medo de dormir sozinho, né? E minha mãe sempre falava pra mim Papai do céu te ama Que Deus te proteja e te ilumine E eu sempre peço a Deus Que minha mãe seja eterna, né? Que o amor dela por mim É incondicional e inigualável Incalculável Não dá pra calcular o tamanho A força e a intensidade Que o coração da minha mãe bate Quando se fala a mim, né? Bate nela, mas não bate em mim Tira o elemento dela, mas não tira de mim Nesse exato momento Eu tô sentindo o coração da minha mãe Bater mais forte Pelo fato de não ter chegado ainda Seis horas e eu sei que ela tá Se arrumando praia à missa Por isso que eu até me emociono Quando eu falo da véia Porque o coração dela tá batendo mais forte Nesse exato momento É uma união muito grande, mano Que eu sinto pela minha mãe Que só quem é família mesmo Vai entender Porque desde sempre, mano Não é de hoje que minha mãe é assim comigo, mano Foi pior, tipo assim Eu não podia fazer nada Tipo assim, meus primos viajavam pra praia E muitas vezes ela não queria ir pra praia Só que ela não deixava eu viajar pra praia E eu ficava na janela Chorando pra caralho Porque eu queria ir pra praia Mas ela não deixava eu ir E querendo ou não É um bagulho ruim pra mim Porque tipo, eu não tinha divertimento Nas férias meus primos iam pra praia Eu não podia ir porque ela não ia E quando eu ia pra praia Eu não podia virar a esquina sem ela Então tem história, mano Aí quando eu fiz 18 Eu deixei bem claro Pra ela eu falei Mãe, eu sou do mundo Eu sou do mundo, mãe Eu não sou da senhora Você tem que aceitar isso Decidi ir pra cá Que eu falei pra ela, mano Eu pego o carro e saio Mas nunca foi assim Antes dos 18, mano Eu saí, tchau Hora marcada E ela ia me buscar os rolês, pai Eu nunca fui pra balada antes dos 18 E se eu fosse criado no sistema Que minha mãe colocou na minha vida, né Eu era pra ser um bocó Tipo um moleque de bocó mesmo Mas eu quis ser o que eu sou hoje Eu quis sair A partir do momento que eu falei Mãe, eu sou do mundo, mãe Me desculpa Mas eu sou do mundo Eu não nasci pra ficar aqui Ela não entendeu muito bem na época Que eu falei que ia rodar o mundo Ela não entendeu muito Naquele dia, né Mas hoje se eu conversar com ela É perigoso ela se lembrar das palavras Que eu disse pra ela Eu sou muito assim, mano Quando eu quero uma coisa, né Eu coloco na mente, velas E faço, mano Pode ser o que for, brada Eu falo, mano Vou comprar um carro conversível Eu vou comprar a porra do carro conversível, velho O carro é meu já Só eu trabalhar Isso, essas palavras positivas Você tem que levar pra sua vida, cara Tudo que tá no meu canal Eu quero que vocês sirvam de motivação Eu aprendi uma palavra hoje Chamada Caralho, esqueci o nome da palavra, velho Deixa eu ver aqui Anotei a palavra Esse é o nome da palavra, velho Mas a palavra É... É parecida com o sucesso Só que a palavra Significa o quão Desse sucesso Eu consigo passar Para as pessoas Que estão junto comigo E é isso que eu quero Passar pra vocês Eu não quero só o meu sucesso Eu quero o sucesso De vocês também, velho Porque, mano Vocês estão junto comigo aí Sempre fidelizando no comentário Sempre fidelizando no like E a energia de vocês, mano Vocês não podem botar fé Mas vocês protegem minha mãe Minha casa A energia de vocês é muito foda, velho Eu recebo cada mensagem bonita, mano Cada mensagem Que vocês não tem nem noção, mano Não tem nem noção, velho Recebo mensagem de pai, de mãe Que fala que o filho tá Tá na beira da morte Literalmente na beira da morte Seja em vício em drogas Ou seja um câncer terminal E que a maior motivação dos meninos É quando sai vídeo novo meu, mano Ainda tem filha da puta Que vem falar que Meus vídeos não servem pra nada, velho Você entendeu? Eu iniciei o vídeo chorando Porque eu lembrei disso, mano Eu recebi uma mensagem de um pai Falando que o filho dele Tava com vício em drogas, mano E o que tava ajudando Não era o médico Não era o que ele procurava aí Foi o meu canal, velho Então eu não vou aceitar Filha da puta nenhum Falar merda de mim, velho Não sabe o que eu passo, mano Não sabe as mensagens que eu recebo Eu tô aqui sempre pra ajudar vocês, irmãos Eu quero o bem de vocês, mano De todos, velho De todos vocês, velho Vocês podem, mano Tira essa barreira aí Desse sistema que vocês colocam na cabeça Que nunca serão Que nunca vão ter Que nunca vai conseguir Mano Se eu fosse pensar nisso, cara Eu estaria lá com o meu pai ainda, tá ligado? Vendo meus 300 contos 500 contos Batalhando Você entendeu? Mas eu quis mudar, mano Eu quis Eu quis ser quem eu sou hoje, velho Eu quis, mano A partir do momento que eu falei Mãe Eu sou do mundo, mãe Eu não sou da senhora Aquilo ali acho que bateu no coração dela Ela não entendeu muito na época O que eu quis dizer pra ela O que eu quis dizer pra ela Mãe Meu nome é Toguro Eu tenho um canal no YouTube Com 700 mil inscritos É isso que eu quis dizer pra senhora Eu sou do mundo Isso é só o começo É só o começo, mano Eu vou pras cabeças Pé no chão Muita humildade Muita gente que pisou na minha cabeça Quando eu não era Toguro, né Até esses dias aí, mano Eu chamava a galera pra gravar Os atletas Que se achava foda aí E ele falava pra mim Ah, mano Quem é você? Você é só um vlogger, mano E hoje me chama pra gravar, mano O mundo gira, velho Quando eu trabalhava com meu pai, mano Diversos clientes lá Ricão Da noite pro dia, mano Caía Quebrava Devia lá Só via meu pai ligando, cobrando Cliente bom, mano Pagava sempre Mas acredito muito, mano Na palavra No sentimento E no dia a dia, velho Não adianta você ser rico Ter uma roupa bonita Ter um carro do ano E você ser um merda como pessoa Tratar pessoas menos influentes Mal Eu trato, mano Tu faz se você é branco Pardo Faxineiro Dono do posto de gasolina Que não tem gasolina agora Eu não vou babar seu ovo não, brother Nunca babei ovo de ninguém, mano Meu pai nunca babou ovo de ninguém Foi isso que eu ensinei Minha mãe Coitada da véia Se influenciar por alguém, velho Minha mãe puxar saco de alguém Qual a chance, mano Qual a chance da véia Vocês que veem os snaps dela aí Dá pra sentir, mano A bondade do coração dela, velho Mano, eu sinto, velho Você é louco Ela puxar saco de alguém, mano Tá louco A véia é zica pra caralho, mano Eu aprendi isso com ela, mano Pode pulsar momentaneamente, velho Pra você conseguir o que você quer, mano Seus objetivos Se você coloca o foco, né E pra você chegar lá, você coloca algumas metas Mas saiba, mano É passageiro isso aí, fellas Passageiro, mano Essa enfermidade que você tá passando É passageira Essa dificuldade É passageira Só depende de você, mano Porque o papai do céu tá iluminando o caminho de vocês Tamo junto, fellas Obrigado por motivar E mandar sempre energias positivas pra minha casa Pro meu cachorro Pra minha mãe E não vou desistir nunca desses moleques E nunca da minha mãe também Vou estar 100% com ela Todos os dias Tamo junto Onde joga é esse? Beyond Toursos O que que é isso? O jogo aqui Já gastou dinheiro, jovens? Comprou o que, velho? Uma pizza Um 20 conto? Uhum O que que tem? Lá onde? É pizzaria É 20 reais a pizza? É Pizza barata da porra, hein, velho Quanto é a pizza, então? Sei lá, 30 conto, 34 Mas FIFA Games tem Detroit? O que que é Detroit? Um jogo, Detroit percau uma Sei lá que praga é isso E é isso aí, galera Segunda-feira Brava Segunda-feira de manifestações de greve Poucas pessoas tem gasolina Vou ligar na minha faculdade agora Daqui a pouco Tava estudando Tava fazendo algumas paradinhas O que eu quero? Quero mudar Quero ser diferente E pra que isso aconteça Eu tenho que passar por Eu não curto muito ler, velho Mas vou ter com força total Quantos livros você já leu esse ano? Zero Metade Resumos É, mano Tem que ler Tem que ler E a véia, mano Esse aqui é o bruxo que tá falando A véia tá regulando gasolina pra você, Neto Guru Tô ligado, mano A véia tá regulando gasolina pra nós, mano Pedi pra dar uns jets No carro dela Ela tá regulando gasolina, né, mãe? E eu que tá pegando Deixa você regulando Você vai andar à toa? Eu vou pegar as minas, né, mãe? Eu vou pegar as minas, não, mano Vou dar um jet com as minas, né? Pode muito bem esperar a greve Tá que nem esses porra Desses caras e bestas aí Tá todo mundo reclamando O preço da gasolina E tá lá na fila Com a fila de 3km Tá pra acercer o carro A 6, 7 reais Mas são um bando de corno mesmo, viu? E qual que é a ideia? Tem que fazer Tem que ficar em casa Põe o carro na garagem e acabou Mas aí nós não pegamos as manhã, né, mãe? Não pegamos as manhã Tem tanto dia pra você pegar as manhã Que vocês não pegam Tem que pegar justa agora Que tem greve A ostentação é ter gasosa, né, mãe? Você tá com o tanque cheio Deixa meu tanque Não tá incomodando Ninguém foi eu que comprei Tá bom Deixa você pedir R$1,00 pra mim Pra você vir Eu não peço, eu pego Tá vendo como é? As treta em casa começa assim, ó Eu peço o bagulho pra ela de boa De boa pra dar uns jets Você tem que adumir no carro? Ah, mas aí Eu vou segurar pra ocasiões diferentes, né, mãe? Não importa Tem que acompanhar Apoiar os caminhoneiros Você tá que nem esses caras bestas aí Que cara besta? Tá lá na fila Não fui na fila, mãe Abasteci faz um tempo Então fica aqui de casa agora Eu tô nem de casa, mãe Tô estudando desde de manhã, véi Ó, véi Vou ligar na faculdade, mãe Vou ligar na faculdade, mãe Tô apoiando os caras Tô saindo de casa Só não vou fazer vídeo falando sobre Porque, galera, eu postei um vídeo na página Não sei nem se eu já comentei Nos vídeos anteriores aí Falando um pouquinho Que eu ia estudar um pouquinho sobre a greve e tal Que não é tão simples assim Tem pessoas envolvidas por trás Mano, só levei paulada, véi Paulada de tudo Quem quer saber, mano? Religião, política Não Falo mais Vou dar os dentes Liga lá na faculdade Pra ver se tem aula E é isso aí, galera Acho que por esse vlog Esse vlogzinho é só Queria aqui pedir um favor pra vocês, Fela Sempre que vocês tiverem notificação de vídeo novo Fideliza no like Fideliza no comentário E se vocês puderem ajudar mais ainda Divulgar no seu stories Aí, galera Acabou de ser vídeo novo do meu brother Tô duro Porque, mano Caiu o alcance, mano Não sei lá o que é Desse YouTube, véi E se vocês puderem também, Fela Tem um sininho aqui, mano Sei lá onde é que fica esse sininho Se você puder apertar aí Pra você receber a notificação Ficaria muito grato, véi Tamo junto, Fela Sempre que vier vídeo novo Se assistiu até agora Fideliza no like Já saiu o vídeo Clica no like Clica no gostei, né E clica no comentário Comenta outro, gurus Tamo junto, é nóis E se puder compartilhando O seu snap aí Snap do Insta Acho que não mata ninguém, não Valeu, Fela Tamo junto Valeu Papai do Salma a todos Tô ausente Meu shape estilo top Desejei para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada A balada Tchau 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 Obrigado.